38 anos, ela foi presa tentando entrar com drogas na cadeia pública da cidade de Monteiro, na minha querida região do Cariri. Um abraço, Júlio César. De acordo com a polícia civil, a droga estava escondida, olha aí, no fundo falso de uma garrafa de café. Mesmo aí, na parte térmica, tá? E ela, infelizmente, teria ido visitar o filho. Diz ela, a polícia, que não sabia do que estava aí dentro da garrafa, mas, infelizmente, foi flagrada e foi encaminhada aí para a delegacia da cidade. É uma pena, né? 58 anos, já chegando aí com a certa idade, na visita do filho, olha só como estava bem escondida. É, minha gente, mas não passa não, viu? Eu sei que as famílias ficam aí, né, no que a gente chama de beco sem saída, que é muita pressão dentro aí das nossas cadeias, mas, infelizmente, aí, né, infelizmente não, felizmente não passa. E, infelizmente, porque, mais uma vez, né, as pessoas tentam colocar essa substância para dentro do presídio, mas aí a equipe lá de Monteiro, muito sábia, fez a descoberta e ela foi encaminhada para a delegacia da cidade. Volta para cá, 12 horas e 35 minutos.